A gente ia começar com medicação nova. A empresa que faz o medicamento tirou ele do mercado. Pai, o que foi? Pagando aos concorrentes para tirarem medicamento genérico do mercado? Isso é imoral. Vamos à próxima ligação de Pittsburgh. Se a minha esposa morrer, é a sua morte. Posso te ajudar a ter justiça? A gente pode expor a história toda. Pai! Pai, o que você está planejando? Não tem ideia no que está se metendo. Eu sei que está lutando pela gente. Mas essa luta é minha também. Você sabia que ir atrás de pessoas poderosas seria perigoso? Se a gente ficar junto, a gente ainda é uma família. Pai, o que você está planejando? Pai, o que você está planejando? Pai!